Tira uma foto não? Quem me ouvir irá te perguntar Dos lábios doce de iracema Do movimento da jandaia da vangada Porque no canto eu trago o mar Mesmo que se derramou quando parti Escorrido o meu olhar nunca secou Sabia que iria vir ter a minha volta Nos passos por dentro de mim Que buscam sempre tua porta Queria plantar saudade num vaso Pra um dia poder colher todas as lembranças Minha fortaleza És dona do que sou Podia poder colher todas as lembranças Minha fortaleza És dona do que sou Minha fortaleza Minha fortaleza Minha fortaleza Minha fortaleza Minha fortaleza Minha fortaleza